Tá pensando que é fácil entrar nesse meu coração? Nananina não, nananina não Só tô sendo legal, não me vem com segunda intenção Nananina não, nananina não Chegou chegando toda perfumada, assanhadinha com sorriso largo Querendo um minutinho de atenção, 30 segundos pra você tá bom Só não me vem com conversa fiada, hoje eu vim pra curtir a balada Não tô afim de borrar seu batom Até que eu te achei bonitinha, só que não pra mim Tá pensando que é fácil entrar nesse meu coração? Nananina não, nananina não Só tô sendo legal, não me vem com segunda intenção Nananina não, nananina não Chegou chegando toda perfumada, assanhadinha com sorriso largo Querendo um minutinho de atenção, 30 segundos pra você tá bom Só não me vem com conversa fiada, hoje eu vim pra curtir a balada Não tô afim de borrar seu batom Até que eu te achei bonitinha, só que não pra mim Tá pensando que é fácil entrar nesse meu coração? Nananina não, nananina não Só tô sendo legal, não me vem com segunda intenção Nananina não, nananina não Nananina não, nananina não Só tô sendo legal, não me vem com segunda intenção Nananina não, nananina não Sou muita areia pro seu caminhão Nananina não, nananina não